VAMOS VER COMO DEFENDE ISSO! AH! EU PEGO! NÃO VALEU! O QUÊ? EU DOBREI O TEMPO E O ESPAÇO PRA DAR AQUELE CHUTE! POIS É! E PORQUE VOCÊ VIOLOU AS LEIS DA FÍSICA, A LINDINHA GANHA UM PENALTY! É! PENALTY! VAI! ME DIGA! NÃO! O QUÊ? AAAAAA! Sou EU, Erika AVERMELHA! A MAIS EXCELENTE E VIOLENTA GUERREIRA! VITORIOSA NOS ANTIGOS CAMPOS DE BATALHA DE GAL RALA! E TRICAMPEÃO DE BOLICHE COM PONTUAÇÃO PERFEITA! Érika, o que tá fazendo aqui? MIRINI GUERREIRAS! EU TRAGO UM AVEZO! APÓS UM LONGO DIA DE BATALHA! EU ESTAVA COMENDO UM BANQUETE DELICIOSO COM NOSSA MELHOR PROFETA! TRIXA A CINZA! QUANDO ELA FOI... ATINGIDA POR UMA TERRÍVEL VISÃO DO FUTURO! AAAAAA! 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 UM GRANDE MAL VAI SURGIR ENTAL DE VIOL! ETA! AAAAAA! ETA A proprio... APALO! Legenda Adriana Zanotto